e aí é uma defesa contra faca essa é eu recebi muito esse vídeo lá no meu Instagram tá uma caveira underline o ex-memes pessoas pedindo para comentar porque o ex-será que dá certo usar uma o cinto para poder me defender de uma faca torcer e mobilizar o cara será que dá certo bem eu acho bom a gente testar então né contra alguém que não vai deixar o meu que esse cara faz bora lá mais uma defesa mirabolante contra faca será que isso dá certo vamos testar vem cá Bidiel vamos lá olha de novo aqui a faca vem o cara bloqueia será que isso dá certo vamos testar vem cá Bidiel para de inventar moda quando a sua defesa pessoal é coisa séria você tem uma faixa passe longe mantém mas não inventa moda não caveira caveira vamos analisar pessoal que que esse cara fez aqui é o cara tinha um cinto poderia ter usado ali para manter distância para bater para se afastar mas não ele quer fazer o bloqueio vamos lá vamos bloquear o cinto então vamos continuar vamos guardar ela de bloqueia com o cinto agora tem a faca ele fica parado igual um boneco é o subzero foi lá e congelou ele tá lá cara pega torce gira o cinto na mão do cara e o cara tá lá com o bracinho esticado passivamente ele vai lá na lâmina agora tira a lâmina batendo a a faca olha lá é que coisa bonita muito bonito vale 300 reais um seminário isso aí já gira já passa lá no pescoço e o cara tá lá parado igual o robôzão até agora ainda toma um rolinho e cai finaliza lá e cara violento ela vai tentar a mesma coisa toma já puxa o braço você acha que ela vai ficar parado quando você bater o cara vai fazer justamente isso aqui ó ele vai bater e vai puxar botar o braço para trás ó um vai levar o que tiver junto toma tapa na cara para agradecer bobo puxão de orelha isso é coisa de moleque hoje moleque e uma fachada aí nas costas para parar de inventar moda tem o cinto bate a faça queria distância mas não inventa moda não pessoal não inventa moda que vai dar muito ruim para você vai muito 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 ruim eu acho que vamos falar nem mais nada sobre esse vídeo né mais uma vez o inimigo passivo permissivo que bate fica congelado deixando o cara fazer de tudo que quer do jeito que quer da hora que quer da forma que quer coisas que não são realistas sempre se lembre para cada ação que você fizer o inimigo vai fazer uma contração uma contra medida então quando você quiser um ele vai fazer 23 e vai fazer algo ele vai tentar te anular sempre e não vai ficar congelado a não ser que você seja subzero consiga congelar mas eu acho que não né então